Olá, meninas! Tudo bem? Eu me chamo Bárbara Domingues, sou sócia-proprietária do Donas de Dobrechó. E nesse vídeo eu trouxe para vocês pecinhas maravilhosas em nylon. Aquelas corta-vento que vocês adoram. Em precinho único, promocional, de 49,90. Muitas numerações, diversas cores e muitos modelos. Para adquirir a peça é bem simples. Nós mostramos a peça, mostramos um códigozinho. Vocês nos solicitem aqui nos comentários do vídeo. Ou nos chamem no WhatsApp ou no direct no Instagram. E o nosso Instagram é arroba Donas de Dobrechó. E o nosso WhatsApp é 51992-425450. E hoje nós estamos em comemoração a primeira Fena Citrus aqui em Montenegro, que é a nossa terra, no tal onde está sediado o Donas de Dobrechó. E com esse cenário maravilhoso de Citrus para vocês, para acompanhar o nosso vídeo. Então, gostou, já sabe. Pede pelo código, printa a tela, nos chame, que nós teremos um imenso prazer em atender vocês. Outra coisa pessoal, fizemos sacolinha também. Gostou, o freste está meio alto, quer juntar com mais uma, duas peças? Fizemos sacolinha para vocês, sem problema, algo. Então, bora lá garimpar aquela jaquetinha, aquela japoninha, hein? Bora lá então, vamos lá. Começando com uma pretinha, tamanho M, olhem só, em nylon, forradinha. Olhem o forro, vou mostrar aqui para vocês verem, é impecável o forro dessa peça, forro xadrez, tá? Com capuz, fechamento com zíper e botões. Vamos testar aqui, ó, na frente de vocês. Deixa eu pegar aqui, ó, e aqui, ó, zíper funcionando perfeitamente, não tem rasgo debaixo do braço, ela é uma pretinha, o comprimento dela, ó, bem compridinha, 49,90, hein, pessoal? Olhem só, e essa aqui tem o código de número 501, querendo é só digitar o 501 aí. E garantir essa peça maravilhosa. Vamos à próxima? A próxima é essa peça verde maravilhosa aqui. Gente, com zíper, ó, o zíper tá funcionando, tô abrindo ela aqui pra vocês. Essa aqui é uma peça reversível, deixa eu mostrar pra vocês, olha só, reversível. Super ampla. Vocês sabem que eu visto 48, né, a parte superior e a parte inferior aqui, ó. Gente, veste GG, ó. Eu visto 48, ó. Fica super grande em mim. Dois lados. Bolsinho nesse lado. Também tem o bolsinho, deixa eu virar pra vocês verem essa aqui. Olhem só, verde, gente. Uma peça coringa. Olha, super legal, olha aqui, desse lado, olha só. Ih, caiu a bergamota, caiu a laranja, vamos botar pra lá, pra não dar mais acidentes, né? Olhem só, com bolsinhos. Acabamento perfeito, zíper funcionando. Peça impecável, 49,90. Peça única pra vocês. E o código dela é o código 443, tá? 443, querendo é só pedir e garantir. Mês de aniversário de Montenegro, 149 anos. E quem ganha são vocês. Ah, caiu aqui a etiqueta. Vamos botar. Não? Eu não edito vídeo, gente, se dá problema, se dá erro, eu toco a gente. Vamos pra essa cinza agora. Jaquetinha cinza. Pessoal tamanho P. Forradinho, olha o forro. Em animal print, tá? Impecável. Ela também, parte de trás dela. Vamos tentar o zíper, gente. Sempre testa aqui pra vocês verem, ó. Nossas peças, gente, são todas elas higienizadas. Ó. Funcionando perfeitamente. Ela veste um P, tá? Bolsinho frontal. 49,90, lembrando. Código 478. Código 478. Vamos à próxima? Hum. Gente, tamanho M pra vocês. Da Uzi. Olhem só. Peça linda. Da Uzi. Olha o forro. Em matela C. Como vocês podem ver, ó. Super quentinho. Não tem avarias no forro. Parte de trás dela lisinha. Tá? Essa aqui, gurias. Ela é... Como é que eu vou dizer pra vocês? Ela é... Corta vento e não ela é impermeável, né? Pra chuva, tá? 10 a 0 aqui pro zíper, aqui pra mim, né? Vamos lá. Aê, o zíper tá ganhando de mim. Mas o zíper tá funcionando dela, tá? Meninas, tamanho M. E o código dela é o código... 499. Só pra gente tocar a ficha, porque tem mais vídeo vindo por aí. Né? Hoje... Preparamos muitas coisas pra vocês. Vamos agora... Olha essa aqui. Já é uma jaquetinha, ó. Gurias, tamanho G. Tá? Importada, olha aqui, ó. Importada, tá? Como vocês podem ver, ó. É marquinha, tá? Toda forradinha. Essa aqui já tá fechada, olha. Bem quente. Super quente. Olha o forro impecável por dentro. Bem... Ela tem esses punhos, ó. Em malha. Tem a parte aqui de baixo. Ela é tipo uma bomberzinha, né? Também com punho. Olha só. Super grossinha. E assim, gente, super quente. Material muito maleável, tá? Essa aqui é tamanho G. E o código dela é o código 467. 467. Vamos pra outra? Vamos pra uma outra pretinha de novo. Vamos lá. Essa preta aqui, gurias, tamanho P. Olha só, já tá fechadinha. Parte de trás. Bolsinho frontal. Parte de dentro. Vou abrir pra vocês verem, ó. O forrinho é aquele de pelinho. Olhem só. É o forro de soft, tá? Ele é aquele forro bem quentinho. Tamanho P. Esta daqui. Quarenta e nove com noventa. E o código dela é o código quatrocentos e trinta e nove. Quatro, três, nove. Vamos pra outra, então. Vamos pra outra. Verdinha. Tamanho M. Olhem só que linda esta peça verdinha. Também, gente, detalhe em matelaceia. Ela tem umas lantejolinhas aqui, ó. Super grossa. Aqui tamanho M. Forro intacto, como vocês podem ver. O zíper dela. Funcionando perfeitamente. Quarenta e nove com noventa. E esta aqui tem o código de número... Quatro, meia, oito. Quatrocentos e sessenta e oito. Vamos pra próxima. Uma agora da Haruban. Tamanho G. Gente, olhem só. Um corte tipo blazer, ó. Mais reta, tipo uma parca. Mas não tem ali a cintura, tá? Forrada por dentro. Esta aqui é intermeável. Olhem só que peça bem legal. Bem estruturada esta peça. Lembra um blazer, né? Mas não. Ela é em nylon, tá? E o código desta aqui é o quatro, quatro, quatro. Quatrocentos e quarenta e quatro, ó. Pra vocês. Se eu estiver indo rápido demais. Se eu estiver demorando. Se faltar alguma especificação. Por gentileza. Me chamem. Nos ajudem. Que a gente quer sempre crescer. E evoluir. Pra trazer o melhor para vocês. Deixa eu ver se esta câmera não está na hora. De dar uma subidinha. Eu acho que fica melhor aqui, né? A gente subindo ela, né? Fica melhor. Vamos lá pra uma outra? Vamos lá. Agora esta daqui. Vamos lá. Tamanho G, gurias. Olhem só que peça linda. Que peça quente. Cheia de gominhos. Olhem o punho. Gente, com capuz. O capuz tem aqueles pelinhos. Linda. Quarenta e nove e noventa. Uma peça super quente. Está de graça, pessoal. Deixa eu pegar aqui o zíper dela, ó. Abrir. Olhem o forro intacto dela. Olhem, gente. A gente... As nossas peças são de altíssima qualidade. E o código desta peça aqui, tamanho G, é o código quatrocentos e setenta e cinco. Quatro, sete, cinco. Vamos agora pra uma outra? Gente, parca chegando. Quem me pediu parca? Parca chegando, gente. Tamanho GG. Olhem a parca aqui em nylon. Gente, muito maravilhosa. Olhem o forro. Peça impecável. Olhem a parte de trás aqui assim, ó. Conseguem ajustar a cintura mais aqui. Ó, pode a cintura mais ou pode deixar mais soltinho. Gente, peça impecável. Bolsinhos frontais. Bolsinho interno. Fechamento com zíper. Fazer o zíper e botão. Se eu achar os botões aqui, a gente fecha. É, ó. Maravilhosa essa peça aqui, ó. Parca. Tamanho GG. Código dela é o quatro, cinco, sete. Quatro, cinco, sete. Fiquem ligados nos nossos stories, novidades lá no donasildabrechó.com.br. Quem quiser acompanhar também tem no meu perfil pessoal, Bárbara Domingos da Silva no Facebook. Mas, digo pra vocês, gente. Estamos aprontando muitas coisas de vocês. Gente, outra parca. Olhem só que linda esta parca. Olhem esse detalhe aqui. Hum? Nas costas. Linda, linda, linda. É da superfície, tá? Forradinha. Ela é somente de abotoar na frente. Tá? Maravilhoso, gente. Os botões têm strass. Gente, uma peça maravilhosa. Tamanho G. Bolsinho aqui na lateral. Super chique. Uma calça jeans. Uma blusa básica, gola alta. E isso aqui, com uma bota, vocês estão muito bem vestidas. Código desta pecinha aqui de apenas 49,90 é o código 477. 477. E bora lá que tem mais, hein? Tem mais. E vamos para outra verde. Outra verde em nylon, meninas. Olhem só. Olhem só. Matelacê aqui na parte das costas. Forro impecável. Zíper perfeito funcionando. Capuzinho. O tamanho dela, né? Que a gente gosta de saber, né? O tamanho G. Tamanho G dessa peça aqui. Maravilhosa. Super comprida essa japona, nem só. Estou botando na minha frente, gente. Fica a altura do meu joelho. Super quente. Código dessa aqui é o código 458458 para vocês. Vamos lá, vamos lá. Parece que eu estou no leilão, né? Mas nós não estou. Vamos para outra, gente. Essa aqui é tamanho M. Tamanho M para vocês. Também nylon. Então, detalhes na parte de trás. Não, gente. Desculpa por dizer para vocês, gente. Isso aqui é uma tamanho GG. Toda forradinha. Olhem só. Por dentro. O forro está impecável. Não tem o rasguinho atrás. No de embaixo do braço. Aquilo ali. Está impecável essa daqui. Zíper funcionando perfeitamente. Tamanho GG. GG compridona, como vocês podem ver. Olhem só. E ela tem como código o número 502. 502 para vocês. Vamos lá, então. Dia das mães pegando e nós trazendo cada vez mais surpresa para vocês. Agora, Safira para vocês. Gente, olhem o que é o matelassé dessa jaqueta da Safira. Tamanho P para vocês. Olhem o que é a perfeição dessa peça aqui da Safira. Tamanho G. Bolsinho. Aqui assim tem um bolsinho fake, ó. Com zíper. Ela tem esse reforço no cotovelo. Tem esse zíper aqui na manga, na lateral. Todinho. Todinha forrada. Olhem o forro. Impecável da Safira, gente. E o código dessa peça aqui é o código 491. 491. 491. Vamos lá para o próximo. O próximo agora é o pretinho tamanho M. Outra parcar, gente. Parcar tamanho M. Com um cintinho. Olhem só. Com um cintinho de amarração. Essa parcar toda. Ela quentinha, quentinha. Olha só. Bem grossinha. Parte de trás dela. Perfeita aqui. Tamanho M também, gente. Da Safira. Mesma marca da jaqueta anterior. E ela tem como código o número 479. Aparcada Safira em nylon. Vamos para a próxima. Quando eu digo que eu estou inspirada, eu digo que eu estou inspirada. Agora uma G para vocês. Na cor verde. Olha só. Mais compridinha. Olhem essa jaqueta aqui, amor. Tamanho G. Detalhezinhos. Olhem só. Ela tem bolsinho aqui em cima frontal. Tem bolsinho do lado. Ela tem o zíper dela, ó. Funcionando perfeitamente. Ela tem detalhe por dentro. Maravilhoso. Olha só. Em pelinhos. Olhem só. Gente, 49,90. Essa peça maravilhosa aqui para vocês. E o código dela é o código 469469. Vamos lá, vamos lá. Está quase terminando as nossas jaquetas aqui para vocês. Outra verde, gente. Outra verde militar também, compridinha, estilo parká. Olhem o forro. Maravilhoso dela. Parte de trás. Gente, acabamento do punho dela. Perfeito. Uma peça perfeita, como vocês podem ver. Fechamento com botões e zíper frontal. Vamos lá. 10 a 0 para o zíper? 10 a 0 para o zíper. Porque esse zíper aqui, que o desencaixa dele é duplo. Ai. Levei pau já dele antes, vou levar pau dele agora, quer ver? Uhum. O zíper duplo é complicado, né? Não pode entender a ligação agora, né? A varieta, vamos lá. Vamos recusar a ligação aqui, né? Quem sabe faz ao vivo, mas meninas, perfeito, o bolsinho interno, tá? Dele. O zíper tá funcionando, só que ele dá uma travadinha. Vou ter que passar um desengripante nesse zíper aqui. Na verdade, a gente passa grafite de lápis, né? E ele para, né? Ele tava até fechadinho, vocês viram, né? Código dessa peça aqui é o 438, tá? 438, 438. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Gente do céu! Olhem aqui, uma parruca linda e maravilhosa em nylon, gente. Isso aqui é uma trench coat, na verdade. Mas é em nylon, então nós deixamos aqui para vocês uma trench coat marrom. Forradinha, olhem só. Intacto forro, animal print, tá? Ela tem tamanho, vamos ver, tamanho, 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 tamanho G, na cor marrom. Fechamento com botões frontais. Vamos fechar aqui para vocês verem. Fechamento com botões frontais. Olhem só que amor essa peça aqui. Trench coat marrom, hein? Nylon, tamanho G, código dessa peça aqui. É o código 500. 5, 0, 0, 0, 0, 0, 500. Vamos lá que nós temos mais uma maravilhosa para vocês. Quando eu digo que eu separo peças lindas para vocês, vocês ficam dizendo... Ai, não. Gente, vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Olhem o que é esta aqui. É em nylon xadrez, para quem curte xadrez. Fechamento em botão. Detalhe animal print no bolso. Gente, olhem essa peça. Super quente. Deixa eu abrir para vocês verem o interior dela, né? Olhem a parte de dentro. Super quente. Olhem só. Maravilhosa. Quarenta e nove com noventa. Valor... Código... Opa, código não. O tamanho dela é G. Veste G. Quarenta e nove com noventa. Peça maravilhosa. Super estilosa. Com detalhes lindos em animal print. Código dessa aqui. É o código... Quatro, quatro, dois. Quatro, centos e quarenta e dois. Quatro, quatro, dois para vocês. Então, pessoal, essas aqui são as chaquetas em nylon que nós temos disponíveis hoje, dia oito de maio de dois mil e vinte e dois, para vocês. Gostou? Faz print da tela. Anota o código. Nos chamem. Que nós teremos uma imensa satisfação em atender vocês, tá? Se vocês não têm mais alguma dúvida, medida, qualquer coisa, a gente passa para vocês tranquilamente por direct. Outra coisa, pessoal, enviamos para todo o Brasil via Jadlog, tá? Ou Correios. Nossos despachos sempre por transportadora são nas terças-feiras. Quando o limite ultrapassa o nosso básico, como tem muitas vendas na semana, a gente também vai na sexta sem problema algum. Então, qualquer coisa, estamos à disposição de vocês. Dona Zilda, agradece. E um bom beijo. E até o próximo vídeo para vocês. E um bom beijo. E um bom beijo. O que o próximo vídeo está acontecendo. E um bom beijo.